Você que deu uma repaginada geral aqui no visual, tudo bem? Márcia Borramar, que foi a nossa parceira pra gente fazer essa promoção, a promoção Seja Sexy, que recebemos muitos e-mails de telespectadoras, onde o maior intuito da gente, quanto programa, era poder mostrar pras mulheres piauienses, né, pra você que curte o nosso programa, que qualquer mulher pode se sentir bonita, pode se sentir sexy, independente da idade, independente da sua história de vida, e pra provar isso, a Vanessa foi a nossa escolhida, com a história de vida muito bonita, tudo bom, Vanessa? Nossa, você já tá até assim, né, ela não tá irradiando felicidade, elegância, menina, você tá linda, podendo ver algumas fotos suas no Facebook, né, porque no Facebook a gente vê um pouco da vida das pessoas, né, querendo ou não, e eu pude ver lá na sua foto, eu disse, gente, como a Vanessa tá linda, e você tá se sentindo assim mesmo? O que que mudou na sua vida, depois de você ter feito o ensaio com a Márcia? É, depois de ter feito o ensaio, realmente a pessoa passa a ter mais amor próprio, né, passa a ter mais autoestima, tem mais vontade, sim, de ter aquela preocupação de quando vai sair de casa, ah, deixa eu ver como é que tá meu cabelo, deixa eu cuidar aqui um pouquinho da maquiagem, é... E aí vai mudando seu dia a dia, né? Vai mudando, vai mudando, transforma a pessoa por completo. Conta um pouquinho pra gente, por que que você escreveu pra gente, conta um pouquinho da sua história, o que foi que deixou você que é uma menina jovem, uma menina bonita, achando que, ah, não sei, não preciso me cuidar tanto assim, ou com autoestima um pouco baixa? É, eu, desde a minha gestação, depois que eu tive o neném, eu tive, assim, meio que uma depressão pós-parto, que me deixou, assim, um pouco pra baixo, até um determinado momento da minha vida, que foi bem, bem antes, assim, de eu ganhar o concurso, né, que foi o que me levou, realmente, a me inscrever, né, a participar. Pá, quando eu vi que eu assisto o programa sempre, todo dia, aí eu vi, aí eu fiquei logo entusiasmada, eu disse, não, eu tenho que participar disso. Mas, assim, achando que não ia ser... Poderia não acontecer, né? É, poderia não acontecer. Mas, mas, o que realmente me levou foi essa autoestima baixa, que geralmente a mulher tem, é, a minha rotina, ela é muito corrida, é, eu estudo, tem a Melissa também. Calma aí, não mostra as fotos ainda não, peraí, segura um pouquinho. Vou falar na Melissa, vou pedir pra um dos meus câmeras, é, ver pra quem fica mais fácil aí, pra mostrar a Mel, dá um takezinho na Mel, que tá aqui nos bastidores, com o papai, linda. Oi, Mel, dá tchauzinho, Mel. Mel, olha aqui pra mamãe. A Mel, que é uma fofa, gente, tá gripadinha, igual a tia Raquel, né, Mel? Tá, tá gripadinha. Então, conta um pouquinho dessa sua história com a sua filha. Oi, então, Raquel, é, a Melissa, quando... Oi, Mel. Linda. Durante toda a minha gestação, eu, eu nunca que imaginei, né, fiz todo, todo o acompanhamento de uma, de uma gestante, de uma mulher grávida, que, que, que é o normal fazer, né, e, nada, em exame algum, foi detectado que a Melissa tinha síndrome de Down. E, na hora do, do, quando aconteceu o parto dela, o médico chamou o meu marido, o João Neto, e falou pra ele, né, que ela tinha síndrome de Down. Não era certo, ele não foi exato, preciso no que ele disse, né, solicitou alguns exames pra gente poder ter a certeza, mas, assim, independente de qualquer coisa, a minha reação, eu acho que foi a melhor possível, tem, tem mães, tem, tem pais que não aceitam de imediato, né, eu não, fui super tranquila. Ai, que bom, que exemplo. É minha filha, eu amo demais, é, eu não gosto nem de falar tudo. Ai, não, a gente acaba se emocionando mesmo, que é uma história real que emociona a gente, a gente poder, é, também ajudar esse seu outro lado, porque aí, é, é, isso acontece com muitas mulheres, independente de ter, né, um filho com síndrome de Down, ou de ter um filho que tenha algum, é, que tenha, porque muitos, né, às vezes, nascem prematuros, ou tem algum tipo de problema e tudo mais, dependente disso, a mulher, ela aumenta o peso, não é? Então, há uma modificação no corpo imensa, os hormônios, você fica mais sensível. Depois do parto, aí vem toda aquela cobrança que a gente fica se cobrando, né, a mulher fica se cobrando, porque quer ficar bonita, quer ficar em forma. E não deixa de ser uma tortura pra gente mesmo, né, porque a gente fica se cobrando isso, realmente. E aí, o que que aconteceu? A gente pôde ver que você é uma mulher belíssima, não é isso, Márcia? Bom, diz pra gente o que ela mostrou nas lentes do ensaio da Seja Sense. No primeiro instante, eu achei a Vanessa um pouco tímida, né, receiosa no ensaio, mas eu percebi que ela tem um olhar muito, muito sexy, assim, muito sensual, marcante. Ela tem aquele olho, assim, de gatinho, né? É, muito linda. Então, ela quis um ensaio, assim, mais romântico, nós procuramos um lugar bem legal, e tivemos o privilégio de ter uma árvore com as folhinhas, umas flores no chão, que ficou bem legal o cenário. É, Vanessa, você libera a gente pra mostrar algumas coisas, né? Algumas coisas, sim. Então, vamos começar a mostrar aí as fotos, né? A gente começou a ver até com o making-of, que contou com a maquiagem do Diego Coelho. Um beijo pro Diego. Você também teve contato com a Yara Vaz, né? Nossa, a Márcia, a Márcia deixa tudo mais lindo, a Yara vai sempre muito atenta, muito preocupada. O Diego, então, tem um dom que é a Ave Maria. E olha, a gente começa a ver o ensaio. Conta um pouquinho mais, Márcia, pra gente, como foi essa locação, essa escolha. Bom, esse local, assim, eu costumo sempre usar o externo, porque eu acho que fica melhor, assim, pra gente trabalhar a questão de luz, das árvores, né? Ficou belíssimo. E essas fotos foram tiradas no parque da cidade, assim, ficou bem legal, devido a essas flores no chão, ficou bem bonito. E o figurino bem romântico. Bem romântico. Menina, que coisa linda. O olhar dela, muito bonito. E você, Vanessa, quando se vê, assim, quando se olha? O que eu fiz? Você me perguntou se sou eu mesma, ali. Ah, garota, é? Sou eu mesma. Ah, não, e o maridão, hein? Tá todo feliz de ver. De imediato, eu confesso que ele ficou, assim, meio tenso. Ele não tem que ficar guardado debaixo de sete chaves. Olha, mas a gente tá mostrando só um pouquinho. Mas ele gostou, mas ele gostou. E a proposta, Raquel, é que não seja, não tem nada de vulgaridade nessas fotos. A gente vê que é uma coisa mais sexual, entendeu? Não tem nada de vulgaridade. É enfatizar a beleza da mulher mesmo, que ficou registrada muito bem com a Vanessa. Nossa, lindo o ensaio. Algumas fotos de preto e branco. E ela vai receber esse material assim, né, Marcia? Você vai receber uma revista com 60 fotos, né? Tipo esse da Yara. Tipo esse da Yara, que pode colocar frases, assim, um registro bem bacana, né? Muito legal esse trabalho que a gente fez também como uma forma de divulgação do trabalho da Marcia, que é muito profissional, tá? Muito lindo, né? E pra provar que, assim, essa história da gente ficar se culpando, essa história da mulher ficar se cobrando muito, isso não existe. A maior prova aqui é mesmo a Vanessinha, que ficou impecável nas fotos e que você também pode se permitir a fazer um ensaio como esse, né? Com certeza. A Yara é uma beldade humana, mas a Vanessa também é e a gente tá vendo isso bem nas fotos. As fotos de muito bom gosto, né? É uma equipe toda focada pra fazer um bom trabalho, né? Sim, toda feminina. Só lembrando que é toda feminina. Eu me preocupo muito com a imagem da cliente, né? Eu só expus porque a Vanessa me autorizou, né? E olha, tá belíssimo, tá? E só lembrando que eu também faço outros tipos de trabalho, como books de gestantes, de recém-nascidos, que agora tá em alta, fotografar os bebezinhos na maternidade. Ai, que fofo. Depois a gente mostra, então, esses dos bebês, que é uma tendência que tá vindo agora já fotografar o bebezinho pequenininho, né? Muito lindo. Quando nasce. Muito bom, Márcia. Tô super feliz de ver esse resultado concreto na tela do Revista Meio Norte, dando credibilidade aqui pra o nosso programa também, que a gente promete, a gente cumpre, a gente faz. E nós vamos voltar aqui com Yara e Diego pra entregar o kit de maquiagem e a revista. Opa! Menina, que coisa boa! Então vai ter ainda kit de maquiagem e o que mais? E a revista, que vai chegar no finalzinho do mês.